E é dois, faz o mundo diferente, faz a espalda da gente Quando as vezes a imaginação é de uma nova era A gente não sabe quem se espera, nem essa morra Na nova dia, brinca com o paraíso, já é tudo Amor que faz amor, parece um samba E Deus, Deus, tu mais me toma A boa pistola que se dá, ganha de um povo É uma cidade, vai dançar Amor que faz amor, parece um samba E Deus, 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 tu mais me toma A boa pistola que se dá, ganha de um povo É uma cidade, levanta, o amor é cheio Assista ao primeiro comercial do ano Direto do Dirigível Pepsi para mais uma Blitz Pepsi Agora em Ipanema E aí, gostou da nova Pepsi? Mudou Está com gosto de o quê? Mais gás, mais sabor Mais igual E o visual, o que você achou? Maravilhosa Ah, obrigada, querida É a nova Pepsi chegando Pelo mar, pela terra e pelo ar Diz aí, Tony É, porque o país tem estilo de mudança, não muda sem escolha E vamos pegar o sol em outra praia Vamos em Maldito, a praia Alta tensão Mel Gibson, going hard Numa fuga alucinante para escapar de assassinos profissionais Alta tensão Neste domingo, 1h15 da tarde Em temperatura 30 anos Globo e você Tudo a ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.